É isso aí, Paulo. Vai rolar a bola. Saiu o gavetinho ali. Você já está vendo aí na sua tela o placar Fábio versus gavetinha. O Fábio de Rondônia contra o conhecido gavetinha de Santo André e virou meme nacional. O menininho de um metro que mata as bolas demais. Alô, meu amigo Paulão. O que o pessoal está falando aí nos comentários do canal Mundo da Sinuca? Mundo da Sinuca e o pessoal está curtindo. O feedback positivo. Galera, hoje vai ter muitos jogos. O Michael de Teixeira ainda não jogou. Felipinho ainda não joga, joga hoje, certo? Isso, jogos clássicos aí. O Concrete, o Dudu de Monteiro. E vamos que vamos. Fala, fala viva aqui no canal oficial da PSC. Salve, galera da PSC. Um abraço para vocês aí. Deu crepe aqui. Amanhã eu vou pegar a moleza. João Paulo Gladiador. É João Paulo Gladiador? Ah, não. Eu acho que é o vencedor de brinquinho e tripulí. Vê que moleza. Tudo pedreira, tudo pedreira. Só moleza. Parabéns mais uma vez pela vitória, Vagnão. Valeu. Até a próxima. Vamos transmitir lá da mansão da Sinuca agora. Tá certo. Vagnão deu show aqui. Ficou muito bom agora para o Gabetinha estar executando a parada aqui. O Gabetinha. Gabetinha versus Fábio. Rir do jeito que eu conheço o Gabetinha vai de filha nessa bola. Não quer nem saber. Afinou tanto que cegou a bola. 1x0 para o Gabetinha de Santo André. 1x0. Aproveito para perguntar para vocês. De que lugar do Brasil vocês estão assistindo a transmissão aqui? Pode rodar os comentários aí e me fale. De que lugar, cidade e estado você está acompanhando a transmissão aqui da Copa Bet-Sinuca? Gabetinha ali na tática. Paulo, o homem está defendendo. 1x0 para ele. É o pequeno gigante da Seguquinha Brasileira. Bela troca de defesa. Só que sobrou para o Fábio matando e já mexendo nas pelotas aqui. E por enquanto os dois um pouco acanhados aí. Todo mundo está estreando com um pouco de medo nessa Copa devido ao peso. Fala a importância da Copa. Júlio, além de levar os 20 mil para casa. Rapaz, a importância é tremenda, viu, Paulão? Tremenda mesmo. Você no meio desse tanto de fera conseguir levar um troféu, né? É igual você falou. Nem sempre o dinheiro é a única coisa de grande importância. O status é top, viu? Com certeza. Quem ganhar essa Copa aqui já vai vir com moral para as disputas de cinturões. Isso. E temos muitas, muitas férias e estrelas para esse campeonato aqui. Vai ser, já está sendo maravilhoso. Vamos ter campeonato até que dia hoje, Júlio? É, dos dias 10 a 13, né? Ou seja, não vai demorar tanto. Show de bola. Então, todos os dias aqui no canal PSC Oficial e também no canal, a partir de hoje, Mundo da Sinuca Vídeos. Vamos estar transmitindo aí o sinal original e oficial da Copa Bete Sinuca. Em breve também vai estar estreando o aplicativo da Bete Sinuca para você fazer o seu investimento nas apostas de Sinuquinha, nos jogos de Sinuquinha. Julião, se está com a lista dos jogos de hoje aí, para me acompanhar e passar para o pessoal de casa, quem ainda vai jogar, deixa eu procurar aqui. Paz, eu falo para você aqui, viu, Paulão? Hoje teremos... Concreto de Manaus, Mike Teixeira de Freitas, Brinquinho e Tripoli, Filipinho e Dudu de Monteiro, Pernambuco... Ah, já está com a lista aí? Pronto, com a lista aqui na sequência. Olha, na sequência do jogo. Hoje, o cobrador foi substituído pelo Vagnão, que passou pelo Betão. Isso. Estamos acompanhando agora Fábio Mesquita contra o Gavetinho, de Santo André. Já na sequência vai jogar o Frank de Barreiras e o Verdinho de Manaus, dos jogadores super fortes. Depois, Pernambuquinho e Dentão da Praia. Maílton de Itapipoca enfrenta o Chacal de Belém. Filipinho vai enfrentar o Dudu de Monteiro. Brinquinho enfrenta o Tripoli. E o Concreto de Manaus vai enfrentar o Mike Teixeira de Freitas. Só jogaço para vocês. E acaba de empatar a partida, Julião. Um a um, Fábio versus Gavetinha. Quem faz sete vitórias primeiro avança na Copa PSC, Beto Sinuca, e vai correr atrás dos 20 mil reais. É, só pedreiro aqui. Eu aproveito para perguntar para vocês, interaja nos comentários, quem é o verdadeiro favorito para levar essa Copa, Beto Sinuca. É, pessoal, o verdadeiro favorito aqui, não tem nem como a gente, né, falar que fulano tem mais chances. É muito taco forte aqui, de muita experiência, viu, Paulo? E o Gerson Pereira está dizendo, aposto 30 no Fábio. Já façam suas apostas aí. Mentalmente, por enquanto, não temos o aplicativo de investimentos da Beto Sinuca. E o pessoal está apostando bastante aqui, ó. Lorim, Maicon, Brinquinho. Vem campeão aí, com moral de duas copas. E o porquê o cobrador não jogou foi substituído pelo Vagnão de Araraquara. Porque o cobrador vai ter que viajar amanhã. Então, acabou sendo subido pelo Vagnão e muito bem substituído. É, o Vagnão foi lá e mostrou a que veio, né? Jogou muito bem ali contra o Betão, né? Betão de Rondônia, professor Betão do canal Beto Sinuca. O Antônio Luiz está acreditando também no Filipinho nesse torneio. O Frank está aqui do nosso lado. Vai jogar na sequência, Frank? Vou sim. Logo, logo eu estou aí, Marro Verde aí, fazendo jogaça aí. O Verde está jogando bem. Pegou uma uva, né, o Verdinho? Rapaz, tamanho na disputa, né? Com esse rapazinho. Está treinadinho todo dia. Mata demais esse Verdinho. Vai ser um jogaço logo na sequência. Enquanto isso, vocês estão vendo o Gavetinha enfrentar o Fábio de Rondônia aqui também. Não é fraco, não. E o Ademir está dizendo que o Gavetinha é o franco favorito dessa Copa e eu não sou eu que vou discordar disso aí, Júlio. Como é que é? Que o Gavetinha é o franco favorito dessa Copa. Quem sou eu para discordar? O homem é fera, viu? Eu vou te falar. Está jogando fino da Sinuca o Gavetinha. Falando em fino, já deu uma fina de defesa ali. É, hashtag Gavetinha na Copa também, mundo da Sinuca. No bolinho favorito é o Filipinho, de acordo com o Telbroca. É, galera. Só recheado de feras aqui. Esse é o torneio das estrelas. Já inicia com tudo. A Bete Sinuca aí, a PSC e a Natal Snooker. Olha só, Sinuca de pico no Gavetinha. Vai saindo um macete ali o Gavetinha. Saiu na graxa, Gavetinha. Bateu na mesa o Fábio. Respeitando a tacada ali. Você viu, Paulo? Que categoria do Gavetinha. Está mostrando que sabe de tudo de Sinuca. Não à toa está aqui na Copa. Bete Sinuca. Os dois jogadores bem estudiosos até o momento. Ninguém está se atirando muito. É o nervosismo da Copa, né, Júlio? Verdade. Sempre bate aquele nervosismo, né, Paulo? Você sabe muito bem, já fez duas Copas, mundo da Sinuca. E os jogadores confessaram ali que na sua Copa estava ali aquele friozinho na barriga. Até os mais experientes sempre tem aquele friozinho na barriga, mas normal. É o que torna a graça da Sinuca é esse friozinho na barriga. Que é a graça do esporte em geral, vamos dizer assim. O nervosismo nos esportes individuais bate ainda mais forte, sabendo que depende só da gente para passar de fase. E agora as duas pelotas abertas ali no meio, hein? Onde fica esse salão? Esse salão fica aqui em Belém do Pará. É o salão da... Primeiro estúdio da PSC, galera. É isso aí. Estamos aqui em Belém do Pará, nos estúdios da Professional Stuker Championship, a PSC. E em breve estúdios por todo o Brasil, né, Júlio? É, claro. Em cada estado, pelo menos aí. PSC, levando bons conteúdos de Sinuca até você. Que colocação do Fábio agora. Ficou bonito demais nessa bola. De palminho, eu diria. Caiu a bola do Fábio Mesquita, de Rondônia. 2x1. Fábio Mesquita para cima do Gavetinha. É, momento de tensão na arena aqui. Ninguém quer sair perdendo aqui no começo do jogo. Agradecer também o nosso árbitro aí. Ricardo da Federação, arbitrando tudo. Até parou, ímpar de dedo. O Ricardo é árbitro. É, é. É árbitro das maiores competições aí. É isso aí. Midiáticas da Sinuquinha. Teve lá na Copa Mundo da Sinuca, né? Ô, Ricardo. O pessoal tava brincando. O Ricardo tá ao estilo Pai de Santo ali, com a luvinha do Mickey. É, é monstruoso o nosso. O grande árbitro, o Ricardo. Sabe tudo de Sinuca. Um abraço pra galera da Cubano Lives. Fazendo aqui as transmissões. Olha a bola do Gavetinha. Linda a bola branca. Não ficou muito boa. Mas o Gavetinha é o cara das trancadas esquisitas. Com a sua botinha estilosa ali, o Gavetinha. Parece que o Gavetinha tava jogando sem o seu taco. A espada de Grayskull, do Gavetinha. Acabou de chegar. Tiraram a espada do rapaz e agora sim chegou da AliExpress, diretamente da China, o taco do Gavetinha. Agora vocês vão ver o que é mataria pura. Aproveito pra você pedir aí, pra você deixar o seu like nas transmissões aí. Deixe seu celular em pé na posição vertical, como se você fosse mandar uma mensagem aí no WhatsApp. Você fecha o campo dos comentários no xizinho. Deixe o polegar pra cima. E agora pode voltar a assistir normal. Você já está apoiando de forma gratuita este conteúdo que chega pra você. Maravilhoso. Info HD 1080p, 60fps, Júlio Sérgio. Tá show! Um abraço mais uma vez pra galera do canal Mundo da Senuca. E do canal da Professional Senuca Championship. Estamos ao vivo aqui com a nossa narração pro canal Mundo da Senuca e canal oficial da PSC. Acompanhando o super jogaço. Fábio versus Gavetinha 2x1. Quem faz sete vitórias primeiro avança na Copa. E o momento que o Gavetinha está preparando o seu taco oficial. E está uma excelente parada pra ir trancando aí. Mata do meio e coloca pra bola do fundo ali. O Gavetinha está um pouco nervoso. Escapou um pouco essa colocação. Na verdade, ele coloca justamente por causa do tamanho dele. Meu Deus do céu! Que bola de Gavetinha! Bem na hora que o taco dele chegou, hein, Paulo? Impressionante! Na verdade, eu fui falar da colocação do Gavetinha. Que escapou. Na verdade, não. Ele coloca por causa da altura dele. Já coloca a branca mais próxima da tabela. E impressionante aí também a colocação do Gavetinha, Júlio. Inteligência pura! O homem, o garoto, é fera! Já é o meu favorito pra essa Copa aqui. Disparado, Gavetinha. E você vê que mexeu no psicológico do Fábio, que já pegou no meio da tabela a bola do Fábio. É show! Um abraço pro Rafael Barbosa Lima, comentando aqui, do canal oficial da PSC, PH de Luiz César. A dupla dinâmica da narração. Tamo junto! É, o nosso parceirinho ali, o Fábio, também tá na tacada. Ele vai puxar uma defesa lá pro fundo, nessa branca. E te vira a Gavetinha. E tá olhando de pra dentro, viu, Júlio? É, parece que vai. O homem mais destemido da sinuca brasileira. Foi corajoso demais e pode pagar por isso agora. Um alazão especial pra nossos patrocinadores. Pessoal da Chute Certo. Top Veículos, Pointe, Chips, Max, Tacos, Biscuitos, Papaguara, Esportivo Snooker, Pet Panics, Tacos 7, Natal Snooker, One Consórcios e Sinuquinha Brasil. Paulo, olha só a situação. Escapou um pouquinho demais essa branca. Ele podia ter jogado com menos força ou com mais força. Ele acabou dando um pouco de azar nessa bola. Mas matou a primeira bola, lembrando que a regra da PSC oficial, se matar as duas primeiras pelotas, ganha o famigerado suicídio. A bola branca pode entrar na caçada. Vamos ver agora. Entrou e saiu a bola do gavetinho agora. Opa! Vai ser penalizada essa bola de Panabouro. Meu Deus do céu, a bola quase caiu, mas não caiu. 3 a 2 pro Fábio, quem faz 7 avança. E hoje ainda teremos muitos jogaços por aqui, viu pessoal? Só jogaço por hoje. Não perca, não saia daí. Então já deixa o seu like. Prepara a pipoquinha aí. Chama aquele iFood. Hoje só tem jogaço na tela pra vocês. Acompanhe na PSC. E também o canal Mundo da Sinuca. Eu vou repetir pra vocês aqui. Sempre tá entrando o pessoal novo na live aí. Então o Vagnão ganhou. Passou do Betão numa nega aqui. 6 a 6. Jogaço espetacular. O Fábio Mesquita tá enfrentando agora o Gavetinha. Também tá um jogo muito bacana. E na sequência já o Frank de Barreiras. O monstro vai enfrentar outro monstro. O Verdinho de Manaus. Vai ser show de mataria pra vocês. Esse jogo promete. Pernambuquinho, Dentão da Praia. Maílton de Tapipoca. Chacal de Belém. Filipinho contra o Dudu. Brinquinho contra o Tripolim. E o Concreto de Manaus enfrenta o Michael de Teixeira de Fritas. Finalizando com chave de ouro. Esse segundo dia da Copa Bet-Sinuca, galerinha. É, pessoal. Estamos aqui com mais de 5.200 pessoas ao vivo no canal Mundo da Sinuca. Mais de 2.000 pessoas ao vivo no canal da PSC. Tamo junto e misturado. Transmissão e narração simultânea, Paulão. Fora os demais canais também oficializados aí. Temos o Mazitec, o Betão de Rondônia, Sinuquinha Santa Catarina. Muitos outros canais que também estão retransmitindo em seus canais. E vamos ver. Por favor, meus produtores aí. Se quem tiver a lista de quem passou ontem para a gente estar passando essa informação para o pessoal, é muito importante. Em alguns instantes. E eu já achei aqui, Julião. Já achei a lista de quem passou ontem para passar para o pessoal de casa, galerinha. Ontem o Goianinho jogou com o Bolão. Passou de 7 a 5, o Goianinho para a segunda fase. O Goianinho jogou com o Peterson, passou o Go Goianinho para a segunda fase. Também temos aqui, o Hulk jogou com o Mambira. E o Mambira amassou 7 a 1, passou pelo Hulk. O Manoel perdeu para o Catrina ontem. O Baiano Catrina passa de fase também. O Coelho passou pelo Chitãozinho de virada, 7 a 4. O Morim de Fortaleza passou pelo Luciano da Pareba, um super clássico, como aconteceu aqui ontem. E o Vitor passou pelo Madeirinha de 7 a 3. Esses são os nomes que já passaram ontem. E não percam os jogos de hoje. A segunda fase vai pegar fogo. Lembrando que na segunda fase já temos jogos já marcados aqui. Catrina vai jogar contra o Coelho. Beleza? E por enquanto esse é o único jogo confirmado. Isso aí, Paulão. Gavetinha versus Fábio Mesquita. E o Plagata 3 a 2 ali para o Fábio. Vocês estão vendo aí na tela. E seguem os jogos. O Fábio que está forte ali. Está comendo muita bolacha papaguara. O homem é forte, viu, Júlio? Realmente, ele chegou aqui. Achei que era o Griville Hulk. Está forte o homem ali, viu? Não sou muito de ficar reparando não, mas o homem está com 50 de braço ali, moço. É isso aí. E olha só, passamos de 5 mil aqui no canal Mundo da Sinuca. E olha que hoje já tentamos fazer umas duas, três transmissões no Mundo da Sinuca. Estava miado e agora sim. Sinalzinho limpinho, direto da fonte. Sobou um belo tiro para o Gavetinha empatar o placar aí. Caiu a bola do Gavetinha. Paulo está jogando fino da Sinuca esse Gavetinha, viu? Vou falar para vocês que na hora da decisiva o Gavetinha não treme. Esse anãozinho é marrento, Júlio César. Olha aí o replay. Olha o replay. Confira comigo no replay. Replay de cima espetacular para vocês. Vamos para sair do Gavetinha. 3x3 no placar. Está acirrado, hein? Jogo disputadíssimo para quem fizer sete vitórias primeiro. Passa para a próxima fase aqui. Ninguém quer ficar de fora da segunda fase. Realmente, né? É importantíssimo. Ficar de fora da corrida de uma premiação de 20 mil. Ninguém quer. Parabéns aí para toda a equipe PSC. Parabéns também para o Ed dos Biscoitos Papagora reunindo toda a galera para trazer esse show espetacular para vocês. E para quem está com dúvida, todos os jogos serão transmitidos de forma aberta e gratuita aqui no YouTube. Nesse momento, todas as pelotas estão defendidas. Então, a gente aproveita para resenhar com vocês aqui. O pessoal perguntando bastante também. O pessoal pergunta bastante. da ausência do Baininho no torneio. Nos próximos torneios da PSC, com certeza o Baininho vai estar. O Baininho está se recuperando aí da saúde. Já está bem. Apareceu ontem na Live do Mundo a Sinuca via videochamada. E em breve estará inteiro para as próximas competições. É isso aí. A ausência do Baininho é sempre muito notada. Sempre uma presença nos eventos, né, Paulo? Com certeza aí o rei da Sinuquinha, popularmente conhecido. O Baininho estará também nos jogos da PSC futuramente. Mas desse campeonato aqui já sai um fortíssimo candidato ao cinturão. Inclusive, o muito comentado, o Maicon de Teixeira de Freitas, estará colocado à prova. observa se realmente é o mais forte no Bolinho. É, ele falou, né, falou ontem, né, para quem acompanhou a nossa Live ontem, aquele cinturão ali do Bolinho, que daqui a pouco a gente vai estar mostrando, ele disse que já é dele, viu, Paulo? O Maicon falou. Teve essa ousadia. É, mas parece que ele já ganha um cinturão honorário, se eu não me engano. E o Baininho de uma loja leva um cinturão honorário aí de Paroimpa, para eles guardarem na estante deles, mas informações a serem confirmadas ainda. Estou fazendo especulações aqui. E chegou para a gente aqui um tira-gosto, um molha-garganta aqui, uma aguinha bacaninha, daquele naipe que vocês gostam. O pessoal está falando que o áudio está baixo, a gente que está falando baixo, para não atrapalhar os jogadores. Caiu a bola do Fábio, 4 a 3. Está bastante disputado, viu, Paulo? Lindo o corte do Fábio aqui, mostrando que está em dia, o seu modo açougueiro, faca afiada. E é o seguinte, não é qualquer um que está cortando bem nessa mesa, não. Tem que ser bão de corte mesmo. O meio é duro. Corte e defesa ainda por cima. Passa na frente agora o Fábio. E vamos ver a reação do Mr. Gaveto ali. A aguinha poderosa que chegou aqui, hein, Júlio? Eita, água forte! O Martim está falando que está no sul do Brasil. Fala aí de qual lugar do Brasil você está assistindo essa super transmissão de sinuca. Hoje é só jogaço, jogo premiadíssimo, você que está aí em casa. Pega a sua pipoca, pega o seu áudio que hoje tem. É o Eduardo aqui nos comentários do canal da PSC está perguntando se esse é o primeiro jogo, não. É o segundo, viu, gente? Não perde. Já jogou com o Betão. Perde ou não perde, Luiz? Matou as duas primeiras. E aí? Aí. Foi bom para esclarecer as... É isso aí, Júlio. Foi bom até para esclarecer. Se ele mata a primeira e mata a segunda e na mesma tacada ele dá o suicídio, ele perde a partida. De acordo com o nosso árbitro aqui. Pode esclarecer o pessoal de Casa Ricardo? Jogada polêmica? Agora quem ganhou a gavetinha. Suicidou ao mesmo tempo. Se ele não tivesse suicidado e tivesse feito uma defesa na terceira bola e ele ia cair de branca... O suicídio é na terceira. Na terceira. Na terceira bola. Ele já matou a segunda dando branca. Isso. Show de bola. Até eu tirei minhas dúvidas agora. Então é bom acontecer esse tipo de situação já para a gente ficar por dentro das regras da PSC que são um pouquinho... Acho que a única regra que muda do bolinho é essa, né, Júlio? É isso. Matou a primeira e segunda bola, vai para a terceira com o suicídio. Mas foi realmente um pecado. Aí a bola do Fábio girou e ele quis colocar de propósito para matar essa bola aqui no fundo. E caprichosamente a bola deu branca. Bom da gavetinha que empatou o placar. E o próximo jogaço aqui, já estou ansioso também para assistir o Verdinho contra o Frank de Barreiras. que é um fenômeno. Dois fenômenos se enfrentando. O Verdinho não está errando uma bola nessa mesa, Júlio Sérgio. É verdade. O jogo está acirrado, né? Quem faz sete, vence 4x4. Eu percebi que os jogos aqui ou eles estão acirrados ou eles estão escraxados, né? É um dos dois. 8x80. É isso aí. As caçapas aqui, elas são arredondadas. As bolas que estão sendo usadas são as bolas belgas, aramite, 54mm, conhecido como as melhores bolas do mundo. E aqui, por não ser aquelas bolas de massa pesada, o jogador para arrochar aqui fica difícil. Tem que ter técnica. Tem que sempre botar aquele seu graxildes na bola. Isso. Tem que entender das graxas. Passou a bola, Nilfá. Sobrou o tiro para o gavetinho. Caiu a bola gavetinha. Agora sim, 5x4. Para o gavetinha. É, agora o gavetinha assumiu a ponta da liderança ali na série. Viu, o Paulo? Você vê como o suicídio muda a partida. O gavetinha já vem com um mural agora para cima do Fábio. Tem que correr atrás do prejuízo. E abrir duas de frente. E você vê como o jogo muda. Muitas vezes devido a uma branca. Jogo de sinuca é, como diz meu amigo Júlio César, cabuloso. É cabuloso. É uma caixa de surpresa. E eu vou confirmar aqui com... O Samuel me passou as dimensões dessa mesa. Mas se eu não me engano são 2,15 por 1,10. Não, eu acho que é menor. Aqui a pouco o Gil da... O Snoke aparece aqui, o fabricante da mesa. E a gente esclarece aí... Na íntegra. Fala, Alifer. Estamos aqui para tirar com certeza as dúvidas de vocês. Tá, galera? Na medida que a gente vai ler nos comentários a gente vai também interagindo com vocês. Estão evitando de mandar aquele tanto de salve aqui. Porque é muita gente pedindo salve. Então um salve para a galera de todo o Brasil ligadaço na transmissão. Mas é bom sempre estar esclarecendo para vocês aqui tudo sobre o formato que ocorre a PSC. Beleza? E o Semi está falando que o Gavetinha tem 46 anos. Que isso? Isso aí. 46 menos 39. 29. E o pessoal quer saber se o Michael de Teixeira já jogou? Não. O Michael vai finalizar a noite aqui. O jogo do Michael. Tá bom? Mas ainda vai jogar Felipinho, Michael, Pernambuquinho. Só o Avião vai jogar hoje. Brinquinho, que é o campeão da Copa Mundo da Sinuca. O rei das bolas belga. O pessoal tá chamando o brinquinho hoje, Julio César. Vai ver na moral. É, e esse título aí do brinquinho não é à toa não, viu? Venceu a Copa Mundo da Sinuca. E é lá o duelo da Arena Vagnão. Só jogo de responsabilidade tá vencendo o brinquinho. Eu quero aproveitar pra saber o feedback de vocês. O que vocês estão achando da transmissão aí, galera? O show de imagens. O pessoal tá falando que o áudio tá um pouquinho baixo. A gente tá falando baixo. Mas qualquer feedback de vocês é super importante. Que estamos todos os dias melhorando. Caiu a bola do Fábio. E o jogo empatou de novo. Daqui a pouco acaba. Quem faz sete vence. Tá acirrado, Paulo. Jogo pau a pau aqui. Ficha por ficha. E não tá fácil pra nenhuma das duas torcidas, não, viu? Tá, não. O coração tá apertado, com certeza. Show de bola, meus parceiros. O Scar está falando que tá top. O Silas está falando que a transmissão está boa. Pedi só pra aumentar um pouco o volume. Do microfone ambiente. Nossa amiga, o Goianinho tá chegando aqui. Pra interagir com a galera também nos comentários do canal da PSC. Fala, Goianinho. Rander. Vamos. O monstro das leituras dos comentários aqui tá do meu lado. Fala, Goianinho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tô chegando aqui também. Vamos ver aqui como que tá esse jogo. Fala aí, Júlio Sanzo. Tio Júlio já tá voltando aqui. O toque de bola do Fábio passou. Um palmo de distância e vai pra dentro agora o gavetinha dessa bola. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Quem faz sete avança. Tá empate, Paulo Henrique. Tá empate e tá acirrado. Sim, João Vitor. Passei de fase ontem. E hoje tem aqui pra encerrar a primeira fase, né? E vamos jogar amanhã de novo. Meu Deus do céu. Olha só o que aprontou o gavetinha. Chegou a seis vitórias. Soltou a bola de longe, Paulo. Você viu? Você tá maluco? Qualidade nas bolas de longe. Ali tem o gavetinha. E dá-lhe, dá-lhe. Gavetinha de Santo André. Vai à loucura, Júlio César. Rapaz, é o gavetinha. Jogo disputadíssimo. Pifa na parada. O gavetinha de Santo André. E ontem o nosso amigo Goianinho passou do bolão. Um bolão que joga muito bem. Mataria por aquele bolão, hein? O nosso parceiro Goianinho. Como é que foi passar dele? Rapaz, foi um jogo difícil, né? Ele batia as paradas nele lá, as primeiras. E depois ele reagiu. Depois eu tive que reagir mais uma vez. Senão, tinha ficado pra trás. Mostrou que é galo de raça o Goianinho aí. Porque realmente o bolão começou a pegar bem nas pelotas. Eu achei até que ele ia passar do Goianinho. Mas o Goianinho, quando teve a chance, foi lá e vapo. E agora estamos pifados na série de Lucésio. É isso aí, meu amigo Paulo. Já estamos praticamente aí. Só nos canais da PSC e do Mundo da Snuka com mais de 10 mil pessoas. Mas esse gavetinho tá surpreendendo todo mundo, hein? Tá todo mundo falando o gavetinho aqui na live. É isso aí. Estamos ao vivo nos dois canais. Então a gente pode com certeza somar as audiências. São mais de 10 mil pessoas simultâneas. Pro começo dessa noite. Tá top. Tá show. Inclusive você passa daí. Deixa aquele likezão na transmissão. É a forma gratuita de apoiar. Poucas coisas são gratuitas na nossa vida. E o like ainda é gratuito. Ah, o like não tem como negar. Duas coisas que não se nega a ninguém. Um copo d'água e um like. Boa, Júlio César. E aí, Goianinho, como é que tá os comentários? Estão falando por que o cobrador não jogou. Porque ele não levou nenhuma partida. E ele ficou com medo e correu. Tá certo, Goianinho. O cobrador vai viajar amanhã, galera. Então se ele fosse passar de fase, ele não, devido a um compromisso sujo de uma hora, ele não poderia passar para as próximas fases. Ele não teria que ser substituído de qualquer maneira. Já achamos viável substituir ele pelo Vagnão na primeira fase. E representou muito bem o Vagnão. Vamos de gavetinha agora. Meu Deus do céu. Bireceu o Paulo ficar na boca do Viu. Mexida perfeita do gavetinha. E por um simples detalhe do destino, a bola bate no bico e defende. Tá atrevido, gavetinha, viu, Paulo? O pessoal tá perguntando se criancinha pode jogar. Se jogar desse tanto, pode. Ah! E vamos ver se ele matou as duas primeiras. Se matou, leva o suicídio. É, então vamos para... Negar a emoção, Júlio César. Agora haja coração, viu? Gavetinha... Já é dois 6x6, hein? Dois tiebreak aí. Só jogaço de quatro. É... Hoje o negócio vai pegar. Agora que são elas. Agora é a hora que o nervo e a experiência conta demais. Né? E vamos ver se o gavetinha, apesar do pouco tamanho, já tem uma gigantesca experiência. Olha, eu vou te falar. Tá jogando muito o gavetinha. Pra mim não há nenhuma surpresa no jogo que ele apresentou até agora, viu, Paulo? Olha, vou conversar pra vocês. O Fábio me pareceu um cara muito humilde. Acabei de conhecê-lo. Mas meu coração tem um amor especial pelo gavetinha. Então, a gente como narrador não pode torcer. Mas quando eu olho o gavetinha, meus olhos enchem de brilho, sabia? Eu tô torcendo pro gavetinha. Ah, então pode escrachar, sim? Eu já escracho já, porque o Fábio é muito meu amigo. Mas eu tô torcendo que o gavetinha passe de fase. É, mas aqui a nossa torcida não vale de merda nenhuma. Porque quem matar as pelotas vai passar de fase aqui. Que qualidade de transmissão aqui da Cubano Lives. É, parabéns à galera da Cubano Lives. Alô, Goeninho! O pessoal tá aqui na torcida pelo Concreta e pelo Verdinho, hein, de Manaus. É, a torcida deles tão forte. Todo mundo que tá aqui nessa Copa tem muita torcida e tem que ser respeitado em todo lugar do Brasil. Aqui é uma loucura, paixão de todo lugar do Brasil aqui. Um representante pra cada estado, praticamente, Júlio. É, aqui tá... Tá desse modelo. E agora vai só de fim em defesa, vai arrochar o gavetinho agora. Vamos ver. Essa partida inteira vai ser definida nessa bola, Júlio César. Acredito. Pegou bem na defesa agora o gavetinho, Júlio. Lá vai a Branca deslizando. Fez só a defesa simples agora o gavetinho. E os dois tão no arroz com o feijão. Tentou dar uma sinuca de bico no gavetinho. Não sei se deu. É, tentou, mas não conseguiu. Fina aí, defesa. O jogo tá ficando tenso. A disputa foi ficha por ficha. E agora nessa bola a gente descobre quem passa de fase. Na sequência joga Frank de Barreiras e Verdinho. Só jogaço, galera. Olha, achei que ia ficar na boca. Agora os nervos tremem. E aí o cérebro só responde realmente ao que você já treinou todos os seus anos de sinuca. E aí o cérebro só responde. A gente vai me enganar. E aí o cérebro só responde. E aí o cérebro só responde. E aí o cérebro só responde. Estão tirando a dúvida aqui sobre o suicídio, se ele pode dar o suicídio propositalmente. Boa, tá certo. E os dois estão só na defesinha ali, ainda estão sem coragem de afinar e subir essa branca. Eu vou aproveitar nesse momento do jogo, já deixa o seu like na transmissão. Transmissão em 1080, 60 FPS pra vocês. Qualidade, show demais de que você tá achando. Quem leva essa partida, Julio César? Olha, ali tá acirrado, viu, Paulo? É. Vamos ver, tá todo mundo ali no espeto. Como é que tá as torcidas nos comentários, Goianinho? Olha, o pessoal aqui falando que esse jogo tá melhor do que o do Betão e do Vagnão. Olha aí. Diz que o Gavetinha é pequeno no tamanho, mas gigante na sinuca. Isso aí, gigante no carisma. Perdão, Julio. Não falou coisa errada não, viu, Goianinho? É verdade mesmo. Tá dando show aqui e tá ganhando os fãs do Brasil inteiro. O Gavetinha é show de carisma, não só show de sinuca. E o Fábio também é um cara super gente boa e humildade total. O que ele tem de tamanho de braço ali, ele tem de humildade, Julio, acredita? É verdade. Foi esse o Fábio já há bastante tempo. Façam suas apostas. Se você fosse torcer, botar o carvão agora, você ia botar em quem? Não vale mentir aí. Fala nos comentários pra mim. Floda, meus parceiros. A bola favorita do Gavetinha é essa, Júlio César. Tantanaro, um abraço pra galera que tá lá no Bar do Sino, aqui em Belém. Valeu, Sino. Forte abraço, meu irmão. Bola, um colado na tabela e vai o Gavetinha pro tiro. Não caiu a bola do Gavetinha. Olha a torcida do Gavetinha. A torcida dele é que é bonita. Pro céu, olha o Gavetinha. E a troca de defesas intensivasas aqui pra vocês. Momento super tenso. Na sequência vai jogar o Frank contra o Verdinho. Só tem clássico hoje à noite, Júlio. Que honra você que tá acompanhando aqui com a gente. E é uma honra estar transmitindo esse jogo também junto com você, Goianinho, Júlio César. Que isso, rapaz. É uma honra toda nossa. É uma honra toda nossa. É uma honra toda nossa. A torcida do Concrete com o Maico aqui tá bem forte, viu? Tá aqui nos comentários, sem parar aqui. É mais uma bola na linha de tiro, Paulo Henrique. Eu ia falar que aquela era a favorita do Gavetinha, que você não conhece essa. Melhor que bola de reta pro Gavetinha. Bateu nos bico, galera. Deu-lhe no travessão agora a chance de levar e liquidar essa fatura. Vai pro Fábio. Nessa bola. Não caiu. Vixe. Eu não tô me aguentando na cadeira aqui, meu Deus do céu. Quem sabe agora. Não caiu a bola do Gavetinha. E dá-lhe mais emoção nessa partida, Paulo. E aí, o pessoal de casa diz, olha, pô, por que tá errando uma bola dessa aí, galera? O nervosismo muda o jogo. Não, caiu a bola do Fábio. E agora, Paulo? É, agora só empurrar essa bola pra ele não vai passar de fase. Caiu a bola do Gavetinha. E o Ricardo levantando o seu filho ali, que passou de fase do show. Parabéns. Gavetinha e a torcida foi ao delírio, Paulo Henrique. O jogo foi durismo e dei sorte e consegui ganhar. É assim mesmo. Estão falando ali, Gavetinha, que você deu uma cozida nele ali pra pegar ele mais caro depois. Passou umas bolas, verdade? Nada, nada. Errei as bolas mesmo, porque, não sei. Sobrou uma bola boa aqui na boca, mas o bolão ficou colado. Então, tive várias chances. Ele também. E os que ele ganhou assim mesmo. E mais sorte. Valeu, Gavetinha. Forte abraço mais uma vez. Tchau, tchau.